Minutos antes do casamento Então agradece aos céus, amiga eu rasguei o véu O carro já tá na porta, a bebida tá na mão A galera toda pronta, é rei de bailão Obrigado traidor, me livrou de uma furada Agora a princesinha tá desencontada Pra que jogar buquê, seu passo e brusolê Meu nome agora é festa, dança de amanhecer Obrigado traidor, me livrou de uma furada Agora a princesinha tá desencontada Pra que jogar buquê, seu passo e brusolê Meu nome agora é festa, dança de amanhecer Obrigado traidor, me livrou de uma furada Agora a princesinha tá desencontada Pra que jogar buquê, seu passo e brusolê Meu nome agora é festa, dança de amanhecer Então agradece aos céus, amiga eu rasguei o véu O carro já tá na porta, a bebida tá na mão A galera toda pronta, é rei de bailão Obrigado traidor, me livrou de uma furada Agora a princesinha tá desencontada Pra que jogar buquê, seu passo e brusolê Meu nome agora é festa, dança de amanhecer Obrigado traidor, me livrou de uma furada Agora a princesinha tá desencontada Pra que jogar buquê, seu passo e brusolê Meu nome agora é festa, dança de amanhecer Obrigado traidor, me livrou de uma furada Agora a princesinha tá desencontada Pra que jogar buquê, seu passo e brusolê Meu nome agora é festa, dança de amanhecer Obrigado traidor Obrigado traidor Obrigado traidor Obrigado traidor Obrigado traidor Obrigado traidor O que é isso?